O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é o espadeio, o primeiro espadeio do ano, inclusive. Eu queria fazer tudo num dia só, mas eu nunca consigo, gente. É incrível, porque eu tinha que começar cedo, enfim, leva tempo. Quero pintar minhas unhas, dar uma limpada aqui na minha sobrancelha, passar algum produto na pele, depilar minhas axilas. E agora já são cinco e meia da tarde e eu vou pra academia às seis horas. Então eu vou depilar logo a minha axila aqui com vocês e amanhã eu faço o resto, mas vai ficar tudo num vídeo só, pra você não vai fazer diferença nenhuma. Já coloquei aqui a cera pra derreter, vocês sempre perguntam que cera eu uso. É essa daqui, gente, não tem nenhuma marca específica. Já tá até rasgadinha aqui o plástico, mas dura bastante, pelo menos comigo, né, que eu uso só pra depilar as axilas. Já derretei uma parte, eu não vou deixar derreter tudo, porque eu vou usar só um pouquinho, que é só pra exxilas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando como é o passo a passo dessa depilação aqui. Muito fácil, muito simples, mas tem gente que tem dúvidas. Que incrível, quase toda vez que eu faço o espadeio, eu tô com essa blusa aqui. Se vocês forem assistir os outros vídeos, eu vou deixar aqui no card, vocês vão ver quase todos eu tô com essa roupa aqui. Agora que eu percebi... Ai, puxa de uma vez só, porque dói. Olha aqui os pelinhos. Não vou dizer pra vocês que não dói, gente, porque dói sim, tá? Mas aí você tem que ver se você resiste, gente. Eu não sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa fraca. Como foi que eu fiz? Eu conheci uma menina que ela depilava a exxila dela com a pinça, tirava pelinho por pelinho com a pinça. E aí eu fui tentar. No primeiro que eu tirei, doeu muito, mas eu suportei tirar uns três. E eu falei, Eva, se a dor da cera for igual a essa e for só de uma vez, compensa mais. Então faça esse teste aí, tenta tirar um pelinho na pinça e ver se vocês aguentam. Olha só como fica. Aí não é indicado usar desodorante após, viu? Principalmente se for em aerossol. Aí fica alguns pelinhos, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas fica besteira. Uns dois, três. E tem gente que tira esses dois, três que ficam na pinça. Eu não faço questão. São seis e meia. Gente, olha, o mato já cresceu de novo. Nem sei se eu cheguei a mostrar pra vocês que meu irmão tinha acapinado, mas já cresceu de novo. Não deu nenhum mês. E vou me arrumar pra ir pra academia. Não tenho horário pra chegar lá, só que eu quero ir pra aula de dança hoje. Então, às sete horas é a aula de dança. Parar aqui minha roupa. E vou me vestir. Vestir ficou assim, só. Bem básico. Um short com uma blusa grande. Uma bomba maiorzinha assim. E agora eu vou pentear meu cabelo aqui. Tô aqui fazendo uma make basiquinha. E aí daqui a pouco o Danilo chega. Porque eu tô indo treinar de manhã, gente. Como eu vou de bike, eu tenho um pouco de medo ainda de noite, né? E aí eu já não consegui acordar cedo. Porque eu fiquei até tarde ontem fazendo as marmitinhas. E aí como o Danilo vai agora à noite, ele vai passar aqui e vai me dar uma carona. Aí depois ele me traz também, né? Calcei meu tênis. Agora eu vou fechar aqui. Deixa tudo fechado. Tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo. Esse aqui desbadei em um vídeo da minha rotina de hoje. Que provavelmente já deve ter saído no canal. Vai lá assistir. Vou deixar aqui no linkado se ele saiu antes desse. E tô com maquiagem ainda no rosto desde manhã que eu fui pra academia. Já tomei banho, mas deixei a make pra tirar aqui com vocês. Que eu quero lavar meu rosto. Uau. Tá derramando. Lavar meu rosto com esse sabonete aqui. Aproveitar, né? Que eu vou tirar a make e lavar com o sabonete. Vou lavar meu rosto aqui na pia mesmo. Não me julgue. Gosto de dar primeiro uma molhada. Pra quando o sabonete pegar, fazer bastante espuma. Eu uso esse sabonete aqui. Não é todos os dias porque eu esqueci. Mas eu uso ele de manhã e de noite. Quando eu lembro que eu não usei os de manhã. Eu tô aproveitando pra tirar a maquiagem com ele. Que eu quero passar uma máscara de... Não sei. Deve decidir qual máscara eu vou passar. Olha o rosto. A beleza natural da gata. Tenho duas opções de máscara pra usar. Eu tenho decisões entre essa de... Máscara esfoliante. Ela tem... É de argila, tá? E essa daqui que é máscara preta. Essa daqui é tipo pra tirar os cravinhos. Você puxa assim. Aí sai os cravinhos. Funciona, tá? Eu já usei bastante. E essa daqui você lava, enxágua normal. Deixa eu ver como tá minha pele. Nossa. Tô cheio de cravinho aqui. Como eu tô com muito cravo. Eu decidi passar a máscara preta mesmo. Morne um pouquinho de água. E pego um algodão. E passo aqui. Que é pra ajudar a abrir mais os poros. Pra máscara conseguir pegar melhor os cravinhos, tá? Você passar água gelada e deve fechar os poros. Aí não vai sair nada. O rosto bem sequinho. Eu venho passando aqui. Não precisa passar muito fino. Senão vai rasgar. E também não pode ser muito grosso. Senão não vai secar nunca. Tem que ser. Ficar uma textura... Que cubra. Tchau. 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 Agora o cabelo lavadinho. Não quero ganhar com ninguém. Vou pintar as unhas. Vou começar pelas unhas dos pés. Porque eu tenho muita dor na coluna. Então eu prefiro começar logo pelo mais difícil. Vou mostrar o antes pra vocês, tá? Com uma francesinha. Desde o ano novo. E aí já tá bem desgastadinho. Eu queria fazer uma francesinha de novo. Só que eu tô sem esmalte branco. Na verdade é o transparente, ó. O branco eu acho que ainda tenho. Esse daqui é transparente. Enfim, eu vou ver aqui qual cor que dá pra me pintar os pés. Eu gosto sempre de francesinha ou branco. Ou então se não tiver francesinha ou branco, eu prefiro deixar sem nada. Só com base mesmo. E olha aqui a da mão como é que tá. Esse lado aqui tá grande. Com as pontinhas quebradinhas assim. E esse lado aqui, ó. Tá tudo cotozinho. Quebrou essas duas. E aí eu vou cerrar um pouco essas daqui. Pra elas não ficarem assim com uma diferença muito grande. Passei só um transparentezinho mesmo. E eu não limpei as botas. Daqui a pouco eu tomo banho e saio no banho, gente. Tenho preguiça de tirar. Tô em dúvida nessas duas cores aqui. Nesse rosa e nesse nude. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Que o próximo vídeo aqui do canal é o vídeo de comprimir, né, gente? Eu tava muito, muito, muito ansiosa pra começar a comprar algumas coisinhas aqui pra casa. E hoje eu tô me arrumando. Vou tomar um banho pra ir lá comprar. E isso vocês assistem no próximo vídeo.